Música Por isso, por isso estou aqui, cuidar de você, te proteger, te fazer sofrer, te entender, te ouvir, quando tiver cansada, cantar pra você, te colocar sobre as minhas asas, vai. Te colocar sobre as minhas asas, te apresentar as estrelas do meu céu, passar, passar em Saturno e roubar, o seu mais lindo anel. Música Você dá, qualquer lágrima que ousar cair, vou desviar todo o mal do seu pensamento, está contigo a todo momento, eu sei que você me veja. Farei tudo, tudo que você deseja, mas de repente, mas de repente, você me veja, o coração, o coração dispara, e a consciência se assina, e eu descubro que além de anjo, eu posso ser teu amor. Música